Meu sonho profissional é atuar na minha área, com coerência e ética. Meu nome é Matheus, moro em Sobradinho e estou fazendo educação física no Uniprojeção. Eu entrei na faculdade em 2018, através de um vestibular, eu consegui passar e ganhar uma bolsa na Uniprojeção. Depois que eu entrei na faculdade, novas oportunidades me apareceram. Eu passei em um dos melhores processos seletivos e estou atuando em uma das melhores academias do Brasil. A Uniprojeção busca cada vez mais a capacitação de alunos para ir no mercado de trabalho. E é isso que eu gosto da Uniprojeção. Daqui a cinco anos eu me vejo me capacitando e me preparando cada vez mais a ser um melhor profissional para a sociedade. Ser pró para mim é se manter em evolução, motivação e isso vai me ajudar a cada vez mais ser um bom profissional. Se você também quer ser pró, você pode, você consegue.